Música Oi-se-a-lá-se dormindo vai respondendo Mas com certeza o que é que virá Toda a beleza que encontra no seu rapaz Lá por ver um copinho a mais Até suas patatas A me pediu, a exalir O aceito tempo vai andar de taxas A me pediu, a intenção é que o faz Entre aceites e calírio não há e que lhe seja capaz As leis que se falham e a verdade de qualquer lugar A oscila-se de ter e da chance a te ver com o mar Música Eu já fiz quando vim o alcoolha sul Bailar ao vento do céu e sol O primamento junto ao salão doce Ainda guardo o calor do sol E a sua terra brilha também O balanço da gente tem dor Não vou contar, mas viva de guiar E só faz quando canto junto A gente tem mais pouco de vim Daí no jantar como água Ao mesmo apagado, passo assim O parceiro sem terminação E a imprevidão com a arma do vinho E a provar do vinho A sua brilha mais só do vinho O parceiro sem terminação E a imprevidão com a arma do vinho E a provar do vinho A sua brilha mais só do vinho A sua brilha mais só do vinho A sua brilha mais só do vinho